Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo, Alice Damasio, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre Cultura Geek e Espiritismo, que é um quadro do Jovens com Ivone. Para a gente conhecer um pouco mais desse quadro do pessoal do Jovens com Ivone, nós convidamos o Marlon Ascioli e a Andressa Sullivan, que participam do quadro. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Espaço Jovem. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Estou feliz por estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a Cultura Geek, sobre Espiritismo. E é isso. Obrigada pelo espaço. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Andressa. Obrigada pelo convite e espero que a gente tenha uma conversa muito produtiva hoje. Pessoal, como é que surgiu a ideia desse quadro Cultura Geek e Espiritismo lá no Jovens com Ivone? Bom, o projeto surgiu no período da pandemia da Covid-19. Foi uma grande catástrofe no mundo e a gente ficou um pouco afastado dos Centros Espíritos. Então, através do Cauê, que é o nosso coordenador, o cabeça, que teve a grandíssima ideia de fundar o Cultura Geek com o Jovens com Ivone, pensou em ter essa conexão com os jovens que se interessavam pelo Espiritismo e queriam progredir com o estudo. Então, decidimos juntar, unificar esse universo que conversa muito com o jovem, que é a Cultura Geek, dentro do Espiritismo. Então, a gente traz algum tema específico, de acordo com algum tipo de programa, ou filme, séries, enfim. E a gente debate no nosso canal, que a gente discute todo último domingo do mês, né, Andressa? É, último ou penúltimo. E como é feita essa seleção desses temas que vocês vão apresentar lá no quadro de vocês? Naturalmente, vocês também fazem uma pesquisa prévia, tudo. Como é que é feito isso? Então, normalmente, nós, em conjunto, selecionamos os filmes. Não costuma ser só filmes. Tem séries, animes entram também na lista, duramas. Mas que tenham o assunto da espiritualidade. E aí, nós fazemos uma análise e é decidido em conjunto, ou até mesmo entre o convidado, qual ele se sente mais confortável pra poder estar abordando. Inclusive, galera, eu participei do programa deles do domingo passado. Viu? Eles fizeram o programa lá do Jovens com Ivone. Me chamaram pra falar sobre a série Te Vejam na Próxima Vida. É uma série muito bacana. Vale a pena você aí, que tem Netflix em casa, acompanhar essa história, né? Que a história, justamente, a personagem principal, que era a Band 1, que ela lembrava das encarnações dela passadas. Então, assim, tem todo um contexto. A gente ficou lá conversando, debatendo. Então, assim, não deixem de dar uma olhada lá no canal do Jovens com Ivone, que, com certeza, vocês vão acompanhar como é que foi esse bate-papo, que foi um bate-papo muito bacana. Mas, voltando à questão dos temas, tudo. Quais foram os temas, assim, que vocês já trabalharam em termos de cultura geek ou no quadro do Jovens com Ivone? Nós tivemos bastante temas. Andressa vai saber responder isso com mais precisão, porque eu já entrei no decorrer do projeto, então eles já tinham discutido alguns temas antes. A gente discutiu sobre Pantera Negra 2, que é um assunto que fala muito sobre o luto, né? Como lidar com o luto e a gente, como a gente estuda bastante isso no mundo espírita, né? Sobre a questão de lidar com a morte. Foi bem interessante. Foi um papo muito gostoso. Tivemos a honra de ter uma convidada, né? Uma psicóloga. Foi bem legal. Também teve um outro de um anime. Andressa, você lembra o nome? É A Viagem de Shihiro. Shihiro. Muito bom também. É um filme em anime. Pra quem não conhece, eu super indico. É um filme muito legal e tem uma mensagem espírita surreal, assim, muito presente. É bem interessante. Bem interessante mesmo. E teve mais outros, não teve, Andressa? Nós falamos também no filme O Poço, que é bem polêmico. Falamos sobre Moana. Foram tantos, gente, que eu não me recordo de todas as listas aqui. Mas são, normalmente, assuntos muito variados. Quero fazer até um adendo, né? Que, inclusive, alguns filmes não têm uma mensagem, assim, tão presente espiritual. Mas a gente traz como tema, porque faz a gente refletir numa visão espiritual. Acho interessante, porque quando eu conheci a cultura espírita e comecei a estudar o espiritismo, parecia que tudo que eu via tinha um toque de espiritualidade. Tudo que eu via, nossa, no espiritismo é exatamente assim. Então, a gente vê algum tema ou algum filme, enfim, o que seja, e a gente entra em discussão. Olha, tem esses temas aqui, tem esses filmes, séries, que eu gostaria de abordar. O que vocês acham? E a gente tem a nossa reunião mensal para discutir se é interessante a gente levar para a pauta ou não. Inclusive, O Poço, né? Que é um filme que foi mundialmente conhecido, que não tem exatamente, assim, muito presente a questão espírita, mas faz a gente refletir sobre muitas questões espirituais. Não, eu ia bem fazer essa pergunta para vocês, tá? Como o Marlon já respondeu, né? Se vocês são que nem eu, que, assim, qualquer coisa não tem mais como não relacionar o espiritismo. Não tem como, assim, a partir do momento que você se debruça, que você fala, beleza, isso faz sentido para mim, tudo ao seu redor, você lembra de espiritismo. Porque é isso, é uma filosofia de vida, né? Então, assim, eu falo assim, gente, para mim, às vezes, é difícil não associar uma coisa com a outra, porque está intrínseco ali dentro de mim, sabe? Então, já respondeu, né? Que vocês são desses que veem qualquer coisa e falam, hum, dá para falar sobre isso aqui, relacionado ao espiritismo, hein? Gente, quando vocês estavam falando sobre isso, né? Principalmente o Marlon, né? Que linka tudo com o espiritismo. Eu lembro quando eu fui pela primeira vez na Comerge. E aí, eu sempre amei Harry Potter. Eu sou fãzaço de Harry Potter. Cara, eu cheguei na Comerge, eu me senti em Hogwarts. Porque, assim, você entra lá, aquele universo mágico, todo mundo falando com todo mundo, entendeu? Aí, tem aquela parte da alimentação que parece que é a mesa das casas, todo mundo junto ali. Assim, bem... E é trocando as ideias e tudo mais. É bem divertido. É bem estilo. E tem um colega que participa com a gente também, nos Jovens com Ivone, o Lucas. Um beijo, Lucas. Eu espero que você esteja ouvindo. O Lucas é apaixonado por Harry Potter. Ele é apaixonadíssimo. E ele também fica assim. Ah, falar nisso, nós também fizemos sobre Harry Potter. Eu não participei dessa live, então eu não sei dizer muito sobre. Mas também teve. E o Lucas ficou presente nessa. A gente já fez aqui um bate-papo sobre o Harry Potter aqui. A gente analisou. Fizemos um pinga-fogo analisando todas as passagens de Harry Potter aqui. Aí cada um ali se falou umas coisas. Eu falei outras coisas. Vitinho participou também, falou sobre outras coisas. Porque todo mundo aqui é Potterhead, gente. Não adianta. Todo mundo aqui é Potterhead. Então a gente começou a falar justamente sobre Harry Potter e linkar com algumas coisas. Porque se você for parar pra analisar, tem alguns momentos, alguns trechos de Harry Potter que você pode linkar com a doutrina espírita. Se você for pegar aquela passagem que o Harry se encontra no Dumbledore, né? Já quase no finalzinho do último livro. Cara, a estação King Cross ali na frente ali é praticamente um desdobramento no plano espiritual. E a mensagem que o Dumbledore fala no final ali, né? Sobre a questão da escolha, tudo. Cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então esse foi um dos links, mas tem vários links de Harry Potter que se você for analisar cai muito com relação à questão da doutrina espírita. E é muito importante a gente estar falando isso. Por quê? Por que não, que caiu uma pergunta, consumir esses conteúdos dentro do Centro Espírita também, né? Por que não pegar ali uma série, um episódio, um filme e assistir? Esse ano na Comérdia, no Polo 18, 8 e 18, né? Que a gente fez o 818 juntos. A gente assistiu Encanto. Uma das nossas noites da Comérdia foi assistindo ao filme Encanto, que é uma animação sobre família, sobre poderes, sobre dons, assim. E, cara, foi um dos melhores momentos que eu já vivi na Comérdia, sabe? E o filme, teoricamente, não é espírita, né? Então, assim, eu já participei de outras juventudes também, que a gente assistia vários filmes e tal, e séries que não eram espíritas. E, assim, a gente vai encontrar pessoas falando não, mas no Centro Espírita só tem que ter Centro Espírita. Será? Quanta potência que a galera dos jovens com a Ivone, né? Com essa cultura geek, está aí mostrando para nós que tudo pode ter a ver com o Espiritismo se a gente saber olhar bem, sabe? Se a gente sabe associar, se a gente vê que faz sentido para a gente, né? E, assim, eu falo por mim, não falando de cultura geek, mas, às vezes, eu estou em espaços, por exemplo, na faculdade, que eu me pergunto assim, ué, a gente não vai fazer a prece? Porque, assim, eu fico perdida, eu acho que eu estou em um ambiente de comércio, em um ambiente de juventude, porque é muito semelhante, semelhante em que sentido? Tem pessoas que eu gosto, a gente discute coisas que são relevantes. A fraternidade, né? É isso, assim, tem, sabe? Tem uma energia boa. Então, por que não trazer esses conteúdos geeks e outros tipos de conteúdo para dentro do Centro Espírita também? Até porque isso atrai o jovem, né? Vamos falar a verdade. Exatamente. E esse é o nosso ponto, realmente, que a gente sempre traz em discussão, toda vez que a gente vai escolher algum tema, ou até mesmo quando a gente, quando foi iniciado o projeto, foi justamente de que maneira a gente pode se sentir mais à vontade e mais próximo dos jovens para a gente poder ensinar e se divertir ao mesmo tempo. Porque é mais gostoso. Quando a gente aprende se divertindo, fica mais fácil de conseguir compreender. Entende? Só que também é um assunto, eu até trago aqui essa importância, né? A gente tenta conversar para não confundir muito as questões. Por exemplo, a gente está falando aqui sobre o real hipótese, o que realmente pode ser real, ou fantasia. Então, a gente pensa com muito detalhe, muita delicadeza, como a gente vai abordar aquele assunto e de que maneira a gente vai poder brincar e transitar sobre isso, mas levando em consideração, né? Que é a mais importante a mensagem que a gente quer passar. E isso, antes de a gente chegar a essa conclusão, teve muitos debates também. Andressa e eu, a gente frequentou o mesmo centro espírita, né? E aí, isso era um assunto muito polêmico lá onde a gente frequentava, né, Andressa? Lembra? Era. Assunto de Harry Potter, gente, não dava. É o que a gente está falando. Dá para... Pode... O filme, ou o que for, pode não ter exatamente o foco naquilo, da espiritualidade e do espiritismo. Mas dá para sempre tirar alguma coisa. Só que não era tão bem visto no local que nós frequentávamos. E por isso que hoje, jovens com o Ivone, eu levo como se fosse meu centro. Porque é onde eu posso me expressar, é onde eu posso estudar e posso também estar levando, né, o conhecimento para as outras pessoas. É interessante que você está falando isso, Andressa. E você também falou, Marlon. Eu acho que tudo você pode ver com o olhar espírita. Eu acho que basta o evangelizador, ele saber trabalhar isso. Outro dia eu falei isso quando eu participei do programa de vocês, sobre como é que eu percebi que eu tinha que começar a me inteirar mais sobre esse universo de séries, de doramas, porque eu não era tão ligado assim. Eu tinha umas jovens de 13, 14 anos que começaram a trazer uma determinada série, que agora eu não lembro qual era a série, e queria que eu fizesse o link. Cara, como é que eu vou poder fazer o link com essa jovem se eu não conheço esse trabalho? Aí lá fui eu parar, maratonar aquelas séries todas, para aí sim, num próximo estudo, chegar e poder responder a jovem, olha, sim, é isso, 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 olha, dá para ver assim, assim, assado. Porque assim, gente, o que o pessoal não consegue entender é que essa nova geração, e eu me incluo nessa nova geração, tem um outro olhar. É uma geração que lê muito e é um universo geek e, assim, e costura muito com o espiritismo, que é como a Alice estava falando. A gente vê coisas no espiritismo, a gente dissocia as séries que a gente vê. Se a gente for ver alguns doramas, foi o caso, eu falei do Te Vejo na Próxima Vida. Mas tem outros doramas que às vezes eu paro para analisar e falo assim, cara, tem muito a ver com o espiritismo. Eu assisti um outro dorama que a pessoa voltava no tempo, tal, tal, tal. Ah, mas não dá para você ter um olhar espírita. Dá para você ter um olhar espírita sim. Você começa a ver coisas da doutrina, é só você pontuar. Tem como você pontuar. Qualquer filme, você pode pontuar a luz da doutrina espírita. Basta você trabalhar isso. O grande problema, a grande discussão que a gente tem hoje no movimento espírita é que tem facilitadores que acham que aquele modelo antigo que se tinha de evangelização, que você tinha um processo fechado, é o processo mais adequado. Mas, gente, é uma nova geração. E aí, claro que a gente tem que dar doutrina. E você pode casar as duas coisas. Você pode muito bem ensinar a doutrina espírita utilizando também esse universo novo. Agora, é aquela questão. Nós, como evangelizadores, a gente tem que estudar, a gente tem que assistir, a gente tem que conhecer. A gente não pode falar de uma coisa superficialmente. Quando eu tive que dar o estudo sobre a série, Stranger Things, lembrei agora do nome da série. Cara, eu tive que assistir a série. Porque a jovem trouxe a situação, eu tive que ir lá assistir a série pra poder responder pra ela. Entendeu? E é isso. O jovem de hoje, a criança de hoje, eles fazem esse link, gente. Como a gente fazia antigamente, vamos dizer assim, com novela. Hoje, existem as séries. Hoje, existem os filmes. Mas, antigamente, o pessoal fazia o link com a novela. Tanto que, assim, eu não peguei essa época. Eu era novo nessa época. Mas, teve a novela Viagem. A novela Viagem, pra muitos... Tem muitas novelas espíritas boas. eram novelas... Eu sou noveleiro também e eu gosto muito. Elizabeth Gini, tipo, minha rainha da teledramaturgia. E tem muita novela boa que retrata justamente essas questões. E olha que interessante, que a gente não deixa de aprender. E, pelo menos, a geração de hoje, dos jovens, a gente tem essa necessidade de materializar, de visualizar tudo que está sendo apresentado pra gente. Fica até mais fácil de conseguir entender e consumir aquele conteúdo. Entende? Então, por isso que eu acho que é muito importante. E como a gente sempre aborda, a gente está em constante evolução, então a gente precisa, sim, se adaptar ao novo modelo de ensino. Antigamente, os ensinos eram sempre abordados com estudo, com muitos livros, porque era culturalmente presente as visitas em bibliotecas, enfim. Hoje, não tem mais isso. Hoje, a gente vive uma era de streamers. Pessoas querem consumir, as pessoas querem ver, sabe? Então, acho que é interessante a gente criar essa ponte, essa conexão. Olha que interessante que você falou. Você precisou assistir a série e aí você conseguiu fazer o link e você percebeu que você conseguiu apresentar o conteúdo que você queria, mas falando uma linguagem em que os seus espectadores conseguiram entender. E talvez foi até melhor pra eles conseguirem absorver do que se fosse do método que você já estava planejando. Mas, Marlon, a questão é justamente você sair da caixinha. O grande problema é que a gente tem ainda evangelizadores. Eu acho que isso até hoje no movimento espírita tem melhorado bastante. Eu acho que os evangelizadores são mais preparados. Hoje, eu acho que a dificuldade é do evangelizador ele saber trabalhar isso. A gente agora está com esse tema da comérgica, que é o tema da diversidade. Eu tive numa reunião de comérgica há pouco tempo onde estavam alguns facilitadores. E eu vi facilitadores sem saber como trabalhar o tema da diversidade. Gente, a diversidade ela faz parte do nosso dia a dia. E nós temos vários livros do movimento espírita que trabalham esses temas todos que envolvem diversidade. Então, assim, a gente tem emenda. E eu vi dificuldade nesse dia de trabalhadores evangelizadores dizendo que não sabiam como é que iam abordar porque não achavam ali instrumentos bibliográficos. Mas existem na doutrina espírita diversos instrumentos bibliográficos. Os próprios livros da codificação são instrumentos bibliográficos. Então, assim, é a gente buscar entender que a gente está em um novo momento. E para isso a gente tem que se atualizar. A mesma coisa são as reuniões públicas. Nós temos que também ter temas à luz da doutrina espírita lógico, e que envolvem o pentateuco, mas que envolvem temas de família, temas como a homoafetividade, temas de racismo. Assuntos cotidianos. São assuntos cotidianos, assuntos sociais. Entende? Eu sempre, novamente, fazer essa importância de que a gente respeita o pentateuco é importante, sim, mas a gente consegue trabalhar os assuntos abordados ali dentro de uma linguagem que fique mais fácil para que a gente possa se conectar com esses jovens. Essa é a nossa proposta. A gente não esquece o pentateuco, a gente não descarta a importância disso. Mas o que você falou é muito interessante. A gente precisa discutir temas que fazem parte do nosso dia a dia. Não tem como a gente fugir disso. É claro, aí entra uma questão política, porque tem muitas questões que vão entrando ali, emaranhada, e não convém agora, mas a gente precisa ter esses assuntos, a gente precisa debater isso. Até porque a gente está falando de jovens. Jovem são o futuro dessa geração que a gente quer trabalhar. Eu ia complementar o que vocês estão falando, entendendo o progresso da doutrina espírita, né? Porque não adianta a gente pegar um livro lá de 1800 e pouco e parar ali, né? Até porque Kardec fala para a gente seguir esse progresso. Então, a gente vai ter o Kardec, né, a codificação que ele fez como uma base. Mas aí, por exemplo, não vou nem muito longe. Chegou o André Luiz para o Chico Xavier, ah, não, o que o André Luiz falou, Kardec não falou. Então, o que o André Luiz falou, assim, nada a ver, sabe? E a gente está aqui em 2023 com, sei lá, ciência, sociedade, não só a ciência biológica, a ciência da medicina, a ciência da saúde, mas as ciências humanas, os estudos da sociedade, tendo vários avanços, e a gente não vai incorporar isso na nossa mudança, na nossa transformação, no nosso progresso, não faz sentido, né? E o que eu ia comentar também, é que lá no nosso polo de comércio, polo 18, polo 8, polo 13 também, que a gente sempre trabalhou muito juntinho, a gente tem uma experiência muito feliz, porque geralmente quando a gente está ali dentro da comércio, tem mudado mais, como o Léo falou, mas a gente acaba ficando mais nessa vibe doutrina espírita, nos tópicos da doutrina, nos livros, etc e tal, apesar disso estar mudando, como eu falei, a gente não filma uma animação numa noite de comércio, mas o nosso grupo de teatro, dos jovens, que passa as normas de ação do evento, ou seja, coisas que você precisa saber sobre o evento, se você precisa de alguma ajuda, se você precisa de uma orientação, informações, etc e tal, a gente passa essas informações com a cultura geek e com outros tipos de informações, né? Esse ano a gente utilizou Pantera Negra, a gente utilizou Minha Mãe é uma Peça, a gente utilizou já outros anos Harry Potter e tudo mais, porque o que a gente faz? A gente vai ali no contexto da situação, vai ali na personalidade do personagem e pega isso, entende isso e adapta para o tema que a gente quer falar ou, né? Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo para vocês, né? Que a gente utilizou. O Rony Weasley de Harry Potter adora comer, ele é comilão para caramba. Então, a gente lá na Comerge para falar das normas de ação do evento, pegou o personagem do Rony Weasley para falar, por exemplo, de desperdício de comida. Aí você vai pegar um monte de comida no seu prato na Comerge e não vai comer e vai jogar fora. Então, é isso. São essas associações que a gente vai fazendo. E isso funciona muito bem para o nosso polo de Comerge. Eu acho que é até uma dica para as pessoas nos centros, nas nossas cidades, nos centros. Por que não bota ali os jovens para fazer uma adaptação de um personagem, de uma história, de um contexto, falando ali numa situação da juventude ou de uma situação de espiritismo. Super dar certo, as pessoas super absorvem bem, como o Leal falou. Ele teve que assistir Stranger Things para conseguir falar com a evangelizadora sobre um determinado tema. Então, assim, não é difícil. Eu acho que é só a gente estar aberto para isso, né? Valeu muito. E eu não acho que perca a essência do espiritismo. Porque, se vocês forem ver, pô, gente, usando as mil bolinhas, já chegou até que até 2023 com os mesmos ensinamentos. E de formas diferentes. Agora nós estamos realmente se adequando mais a essa era moderna da internet, fazendo estudo por videochamadas, não é mais no centro. Porque, esses jovens de hoje, eu digo por mim mesma, é todo mundo sem tempo. Ninguém tem tempo de se dedicar exclusivamente a estar frequentando o Centro Espírita. Às vezes, o momento que a gente tem é o que a gente está fazendo agora, conversando. Ou, então, estudando. E eu estava acostumada a participar sempre de eventos espíritas muito tradicionais. E esse ano, eu participei do Conjevita. E foi, assim, gente, uma experiência totalmente diferente. Eu nunca tinha participado de um evento com jovens. Eu, nos eventos, era sempre a mais nova. Eu, e tirando o Lucas, às vezes o Marlon, que também ia. Eram sempre os mais novos entre os senhores e as senhoras que tinha. E o Conjevita, esse ano, gente, abriu um mundo pra mim que eu ficava, gente, existia isso no espiritismo. E eu não acredito onde que eu estava. E eu fiquei impressionada porque foi o que vocês estão falando. Dá pra falar de diversas coisas. E o Conjevita falou muito. Falou de sexualidade, falou de racismo. Ai, gente, foi tanto assunto que eu não me lembro. Mas dá pra você colocar o espiritismo com esses assuntos e você não perde a essência do que realmente tem que ser ensinado. E foi maravilhoso, gente. Andressa, assim, a gente é suspeito pra poder falar do Conjevita, né, Alice? Que a gente entrega a equipe que organiza o Conjevita. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu costumo percorrer, eu adoro fazer isso, eu percorro vários encontros de mocidade aqui do Estado do Rio de Janeiro. E, assim, eu vejo que tem vários encontros que seguem esse perfil. Entendeu? A grande questão que a gente tem ainda aqui no Estado do Rio de Janeiro é essa questão da limitação de idade. Isso é uma coisa que eu venho falando muito, falo aqui no Espaço Jovem, sobre essa questão de limitar a idade do jovem. Tem encontros que ainda limitam o jovem a 21 anos. Vou citar um encontro aqui, irmão, que fez uma mudança, a comema. a comema era até 21 anos, até alguns anos atrás. Só que o que acontece? Os facilitadores, eles mudaram, eles ampliaram isso. Eles ampliaram pra 24. Então, assim, já foi um avanço. Entendeu? Foi um avanço muito grande. Agora, ainda tem encontros de juventude que eu sei que limitam a 21. Entendeu? E aí é complicado, porque, assim, o pessoal tem uma concepção que o jovem era até 21 anos. Por quê? Porque, há alguns anos atrás, né, o jovem, quando chegava a 21 anos, já estava casado, já estava com família. Enfim, estava em outra vibe. Entendeu? E o jovem de hoje não é assim. A nossa sociedade mudou. O jovem está buscando, está estudando mais, está se profissionalizando. O mercado de trabalho mudou. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Então, assim, as pessoas, elas estão levando muito mais tempo, né, para poderem tomar outros passos na vida. Então, assim, isso é uma questão de época. Aquela época era assim, e hoje é outra. Então, eu, eu, comecei a ver isso, né, quando eu era jovem, eu questionava muito isso, que eu tinha amigos meus, de juventude, antes de eu ser facilitador, que a gente ficava chateado. A gente, com 20 e poucos anos, com 26, 27 anos, a gente reclamava que não tinha encontro, o conto limitava. Eu lembro de uma amiga minha que queria frequentar a Comema, ela falava, eu não posso frequentar a Comema, porque a Comema é 21, e eu, na época, acho que ela tinha 24, 23, e eu não posso ir, porque tenho com 23 ou 24. Aí foi quando eu falei para ela, vem para o Congevita aqui, que a gente não tem isso, esse trabalho de Congevita, da gente aumentar essa questão da idade, a gente começou esse trabalho já tem, eu achei, quase 10 anos, que a gente começou esse trabalho de mudar a idade, porque foi uma das coisas que quando eu entrei no encontro, eu comecei a questionar. Eu já questionei, por que o encontro limita a idade? Por que a gente não pode deixar até uns 30 anos? Por que a pessoa não pode estar frequentada a 30 anos? Se ela não se sentia à vontade de estar ali, tá, beleza, tem um grupo lá de família, participa do grupo de família. tem gente que não se sente à vontade, quer estar em um grupo mais adulto, beleza, vai ter um grupo mais adulto para isso. Agora, se ele está, se sente à vontade de estar com a juventude e participa de juventude, por que não? A mesma coisa a gente fala com relação a essa questão de casa espírita que limita a idade do jovem. Tem casa espírita que limita a idade do jovem a 21 anos. Eu conheço casa espírita que assim, limita a 29 anos. beleza, mas convidou o jovem a sair da mocidade. Entendeu? E aí, o que que acontece? Melhor que a gente já foi convidado a se retirar. Então, o que que acontece? Se a gente não saber fazer um trabalho preparatório, a gente vai perder aquele jovem. Eu estou sendo muito claro com relação a isso, porque hoje no movimento espírita a gente está discutindo muito, principalmente entre os coordenadores e dirigentes de casas espíritas nos seus sobre a questão da falta de jovens, de poucos jovens nas casas espíritas e do jovem não estar engajado no trabalho. Então, assim, a gente tem que começar a analisar o motivo. Eu, a minha casa espírita, está abrindo espaço para que o jovem possa estar participando desde cedo, desde a infância? Está começando esse trabalho de pertencimento? A gente está realmente ouvindo o jovem e trabalhando em conjunto? Porque, assim, esse trabalho na casa espírita é um trabalho de somar, é ter a experiência daqueles que já estão na casa espírita e essa vontade do jovem, essa agilidade do jovem, essas ideias do jovem, entendeu? Se você somar, cara, você vai construir a casa espírita do futuro. É isso que a gente fala, não falo nem futuro, do presente, né? A gente tem esse hábito de falar de futuro, mas não, é o presente. mas tem que os dois estar trabalhando em conjunto. E assim, a galera está começando a despertar, mas assim, como tem que se fazer isso? Entendeu? Se a gente não começa a abrir esse espaço, cara, o jovem não vai se sentir motivado dentro da casa espírita. Fica difícil. Entendeu? Eu falo muito isso. Quando eu participo de algumas reuniões, me chamam para falar por causa de todo o trabalho que eu tenho com juventude, por estar aqui no Espaço Jovem, percorrer o estado do Rio de Janeiro em contos de juventude, eu tenho sido chamado ultimamente para poder falar sobre isso. E é o que eu tenho falado. Olha, se você quer ter jovens na sua casa espírita, você tem que mudar o trabalho. Você tem que abrir realmente o espaço para o jovem, mas não só para o jovem, para a criança também. e incluir a evangelização como parte da casa espírita, não ficar algo isolado. Entendeu? Então, assim, estou focando muito nesse assunto, mas é mais para sempre dar aquele aviso, aquele recado para quem está ouvindo o Espaço Jovem, principalmente evangelizadores, diretores de casa espírita, para a gente poder ampliar e conseguir manter o jovem na casa espírita. Mas, assim, tanto você, Andressa, quanto o Marlon falaram que vocês fizeram parte de juventude. Como é que foi esse período que vocês fizeram parte de juventude? Mas, é, eu super entendo o que você está dizendo, né? E a gente, no Jovens Cuivando, a gente tem esse nosso projeto que a gente mistura, a cultura geek, mas eu acredito que essa conversa aqui é mais um apelo de entender que não necessariamente precisa misturar a cultura geek com os ensinamentos espíritas, mas é de trazer uma forma mais didática de conversar com esses jovens, de ensinar, ampliando ainda mais o interesse de conseguir entender e aprender, né? E despertando essa curiosidade. Vou falar por mim, quando eu entrei nesse centro em que eu e Andressa, a gente frequentava juntos, a gente já estava numa idade avançada, e aí rolou uma certa briga, né? Entre os diretores para tentar estender um pouco a faixa etária na mocidade, porque a gente queria participar, mas a gente não podia, a gente tinha que ficar no salão. E, pelo menos para mim, ficar no salão era, nossa, maçante, eu não conseguia, não conseguia, eu estava de todas as maneiras, mas não entrava, era muito monótono, muito chato para mim, eu não conseguia me entreter com aquilo, eu queria estar lá no meio dos jovens, mas eu não podia, e essa casa espírita que a gente frequentava não tinha muitas programações para jovens. Ou era evangelização, ou era lá no salão e os estudos, os estudos eram dias atípicos, tinha o dia certo da semana, mas as outras reuniões eram só desse jeito. E aí, eu parecia aqueles nossos irmãos evangélicos que chama todo jovem, todo jovem que vê que quer evangelizar, vamos para casa, vamos para casa. Todo jovem que eu conheci, eu falava, já foi no centro? Então vamos lá no centro X comigo, você vai gostar, a gente tem bastante jovem, você vai gostar da doutrina? Então, sempre puxava alguém para ir, chegou uma época, né, Andressa, que a gente estava com muitos jovens juntos, mas começou essa peneira, não, isso aqui não tem idade certa, isso aqui tem, não, isso daqui, e aí, eu costumo até brincar que a molecada de hoje em dia já é mais sagaz, uma garotada de 13 anos com uma mente bem evoluída, aí, voltava com uma criancinha de 10, e eles não conseguiam se adaptar porque eles queriam ficar com jovens de 15, então rolava muito essa limitação, resumindo, todo mundo foi saindo, foi saindo, teve uma época que a gente estava com um grupo grande, mas todo mundo foi saindo porque não dava, eles não queriam ficar, não se interessavam, tentavam sempre dividir a gente, então foi bem triste. Eu acho que já está virando um clichê, gente, falar, ah, cadê os jovens? Na maioria, assim, no caso, né, que eu conheço, é sempre mesmo perguntar, ah, cadê os jovens dessa casa? A pergunta é, o que estão fazendo? O que estão fazendo para poder ter os jovens aqui? Nesse centro que eu e Marlon frequentamos, foi uma luta mesmo, porque a gente não queria sair por nada da evangelização, porque era ali que a gente se encontrava, e o que o Léo estava falando, a gente tem 27 anos, mas a nossa cidade, gente, é super jovem, a gente não está ainda nesse amadurecimento como era antigamente, com 27 a gente ainda está aqui com a mentalidade de 18, e esse centro a gente tentou mudar, nós lutamos muito, foi nesse mesmo ano que Marlon falou que teve muita gente, muito jovem, eu nunca vi tanto jovem naquela evangelização, e para a gente foi muito bom, eu nesse ano estava como suporte do Lucas, que era o facilitador, e a gente até decidiu para tentar reunir todo mundo, fazer um coral, para poder ter alguma atividade no centro que fizesse eles se interessarem e realmente quererem ficar lá, só que não deu certo, porque pela falta de apoio e de levarem a gente a sério, não deu certo, e aí todo mundo foi se dissipando e acabou que de, acredito eu, que os 15 jovens, porque era muito naquela época, eu acho que nunca teve tanto jovem de uma vez naquele centro, foram todos embora, porque, e vai, não deram oportunidade de a gente poder estar evoluindo na casa, poder estar trazendo outras atividades que não fossem só o estudo que era feito ou a palestra, e, enfim, acabou que até a gente saiu também por falta de oportunidade lá, por falta de espaço, de não ter representatividade lá, de estar sendo acolhido, e é ruim, porque acaba ficando aleatórios por aí, a gente tenta ir atrás da doutrina, a gente tenta estar sempre espiritualizado, aprendendo, mas fica difícil achar um lugar para se acolher, o centro espírita tem que ser isso, acolhedor, a gente não tem que ir por obrigação, já eu sei que eu tenho que estar estudando, a gente tem que ir pelo sentimento de estar se sentindo acolhido naquele lugar, e infelizmente a gente não encontrou isso até o momento, mas acredito que a gente futuramente vai encontrar um lugar assim para a gente. Você, Andressa, falou uma palavra muito importante, acolhimento, essa vem sendo a palavra que a gente vem falando direto aqui no Espaço Jovem, e a gente tem escutado muito dos evangelizadores, que a gente tem que acolher o jovem, e a casa espírita tem que acolher o jovem, a gente tem que começar realmente a mudar essa situação, essa situação que você e o Marlon contaram, eu já escutei de outras casas espíritas, eu até mesmo lá na oficina, o evangelismo na oficina, nós já recebemos jovens de outras casas espíritas que contaram que ou a mocidade acabou, ou os jovens faziam trabalho de juventude naquela casa, de evangelização, e foram convidados praticamente a se retirar da casa, entrou um grupo, disse que tinha que mudar, que não estava adequado, aqueles jovens saíram, outros jovens também se afastaram do trabalho, então é isso, a gente questiona por que o jovem não está na casa espírita, tem várias situações, às vezes o jovem também, ele está se preparando profissionalmente, isso é uma coisa que eu já falei isso aqui, há um momento que o jovem se afasta realmente para cuidar do profissional, há situações que realmente o trabalho não foi de evangelização, não foi um trabalho bacana, então o jovem isso também às vezes afasta, e é isso que a gente tem que começar a ver, entendeu? São diversas as situações, ou às vezes não se criou o sentimento de pertencimento, ou o jovem também não se encontrou no espiritismo, e a gente tem que entender isso, entendeu? Às vezes o jovem se encontrou numa outra doutrina, e a gente tem que entender perfeitamente isso, agora, o que a gente tem que buscar fazer? Buscar entender o que a gente está errando, o que está faltando? Essa é a questão, a doutrina espírita, ela prepara a gente para o nosso dia a dia, não é só para a gente ter o conhecimento lá na casa espírita pedagógico da doutrina, não é só para a gente conhecer aquilo da doutrina, é para a gente ter o conhecimento sim da doutrina e aplicar no dia a dia, essa é a função da doutrina espírita, é a gente agir em sociedade, e é isso que os jovens eles aprendem, porque quando nós evangelizadores, nós chegamos e começamos a trabalhar o pentateuco alinhado aos temas da sociedade ou até só o pentateuco, o jovem começa a associar as coisas, que é o que a gente está falando no programa todo, é uma cadeia associativa, então se a gente está, através da doutrina espírita, abrindo mentes, que é justamente o que Kardec sempre falou, Kardec era um estudioso, Kardec, se não tivesse se aprofundado como ele se aprofundou, não teríamos os livros hoje da codificação, a gente sabe disso, então assim, Kardec foi curioso, ele foi expandindo aquele pensamento que ele tinha, ele não ficou só ali, e é isso que o jovem é, o jovem ele não fica só no conhecimento da doutrina espírita, ele linka com a sociedade, porque é isso, se a gente for começar a avaliar essa questão da nossa evolução espírita, evolução espírita, é isso, é você evoluir, essa nova juventude, ela tem essa visão associativa, de não só ficar parado ali, só com o estudo que a gente tem da doutrina espírita, a gente tem o estudo da doutrina espírita, mas a gente quer aplicar em sociedade, no nosso dia a dia, assim como a gente se trata bem no centro espírita, a gente se trata bem no nosso trabalho, com os nossos amigos, com aqueles que também a gente não tem tanta afinidade, é assim, o jovem ele age da mesma forma, essa é a essência do jovem espírita, mas assim, voltando ao cultura geek e espiritismo, tem algum quadro do programa, algum programa que vocês fizeram assim, que marcou vocês, que vocês falaram assim, gente, eu não esperava que fosse dessa forma, teve algum programa, algum convidado que tenha sido assim? Teve um que a Andressa disse, eu acho que você chorou, não sei, que foi muito bom, eu acho que foi da Mona. Amigo, para mim o melhor quadro foi do Dorama, foi o último, que eu estava tofando. Ah, não, esse é que tivemos a ilustre honra, né, da presença de Leonardo, mas eu digo, teve um antes que você falou, que foi um assunto muito, porque assim, a gente trabalha ao vivo, né, então vocês sabem como é que é ao vivo, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, então tem alguns que é tipo, nossa, maravilhoso, grande sucesso, mas tem outros que é um fiasco, e aí eu acho que uma dessas que a gente conversou, que eu falei, poxa, essa live não achei que foi tão boa, assim, foi o da Mona, a live da Mona foi muito, acho que foi a minha primeira live também, né, mas é que o filme da Mona em si, ele é muito espiritual, gente, e foi um assunto muito, muito bom, e essa live me marcou bastante, e essa última agora do Dorama, porque, eu estava muito feliz de estar falando sobre aquele assunto, porque eu gosto muito, e as pessoas não enxergam, né, o que a gente estava falando desde o começo, sobre a espiritualidade, o espiritismo nas coisas, e de onde que a gente ia tirar o assunto e o Dorama, e eu fiquei muito feliz nesse, foi esses dois que mais me marcaram. Para mim, eu acho que foi Pantera Negra, acho que por umas questões bem óbvias, né, por falar sobre a cultura negra, eu como homem negro, então me identifiquei bastante, e o do Dorama também, eu fiquei muito interessante, eu não assisti o Dorama, mas eu fiquei muito curioso para assistir, depois dos spoilers que vocês deram, eu fiquei tipo, eu vou me jogar mais no Dorama, vou assistir mais Dorama, a Andressa até ficou feliz que a gente fez uma campanha aí de... Ai, fiquei, fiquei muito feliz, cansei de ser excluída. Ah, então, vou fazer a propaganda, né, te vejo na próxima vida, assistam lá, essa live que a gente fez, a gente participou no domingo, viu, falando sobre esse Dorama, é um Dorama que tem uma história muito boa, e assistam na Netflix, antes de vocês verem o programa, assistam o Dorama na Netflix, vale a pena, vale a pena mesmo conhecer esse Dorama, para aí depois entender, porque assim, se vocês forem ver, eu dei muito spoiler, gente, eu dei muito spoiler naquele dia, mas assim, é muito bacana. Eu gosto de spoiler, eu acho que spoiler me interessa mais, eu fico com mais curiosidade para querer assistir, e é a visão de cada um. Foi indicação sua, não foi, Leonardo? Esse Dorama foi porque eu tenho uma amiga minha, que é a Amanda, ela que trouxe esse Dorama para a gente trabalhar lá na juventude da oficina, mas ela trouxe dois episódios, aí ela, ela vai usar o episódio tal, eu falei, cara, não tem como você assistir Dorama e pegar só no episódio tal, você tem que assistir tudo para você entender o Dorama, mas aí a ideia era trabalhar um episódio, a gente trabalhou dois episódios, porque o pessoal falou, não, a gente quer, a gente quer, e aí a gente trabalhou os dois episódios, os jovens assistiram os episódios, e à luz da doutrina espírita, a gente começou então a ver justamente essa questão, a trabalhar essa questão da reencarnação, entendeu? A da reencarnação, do motivo de não se lembrar justamente das nossas vidas passadas, a gente foi trabalhando isso, então assim, a gente trabalhou isso com o tema de reencarnação. Então, tem séries, tem filmes que você pode trabalhar. Quando eu participei da live, eu indiquei um outro filme que foi O Minha Vida em Outra Vida. Esse filme é um filme de 2000, é um filme que foi uma facilitadora minha que trouxe, a gente assistiu esse filme, a gente assistiu esse filme todinho, e aí a gente depois a gente debateu, que é um filme que a personagem, ela lembra, é uma história verídica, e ela lembra de uma encarnação dela quando ela está grávida, ela começa a ter lembranças do local, e aí daqui a pouco ela começa a ter lembranças desses filhos, e aí assim, a história é muito bacana, vale a pena, deve estar também na Netflix, enfim, nesses streamings todos, procurar esse filme. Já estou aqui dando um Google. É um filme de assim, tem uns 20 anos, 20 e poucos anos, 23. Eu estou vendo a imagem. Mas assim, é uma história verídica, é uma história verídica, e que pode se trabalhar todo o tempo, até, e pode se falar o tempo todo. Então assim, há formas de se trabalhar doutrina espírita, e linkar, linkar com novelas, linkar com filmes, é aquela questão, é a gente usar aquele olhar mesmo que a gente tem espírita para aquela determinada situação. Claro, você não vai trabalhar um filme que não tem nada a ver. Tem filmes que você não tem como trabalhar mesmo porque não são filmes apropriados. É você fazer a seleção, mas tem filmes que você pode fazer essa seleção, não só filmes, séries, como a gente vê, tem algumas novelas, como eu citei o exemplo da viagem, a viagem é referência para o pessoal da década de 90, todo mundo viu a viagem, como teve outras novelas que foram referências, Estrela Guia também foi, porque abordou um pouco de espiritualidade, entre outras novelas. É, e não só novela, filme, mas como, obviamente, muitos desses filmes e séries são inspirados em livros, mas também músicas, trabalhos com músicas, músicas, a gente tem um trabalho muito legal e muito importante com a música espírita, né, que, obviamente, eu vou defender porque eu faço parte desse trabalho de trazer a música espírita para dentro do centro espírita, os eventos e tudo mais, mas a gente também tem um milhão de músicas aí existentes no mundo que têm letras belíssimas ou têm letras que, às vezes, nos afligem, a gente precisa conversar sobre elas, então, assim, o trabalho com músicas não espíritas também é muito bem-vindo na casa espírita, que também é um outro super tabu, só vamos tocar, cantar e falar de músicas espíritas. Não, não existe isso, existem um milhão de outras músicas ou para a gente cantar, por exemplo, esse ano, a gente, na ambientação da Comérgia, trouxe uma música evangélica que a gente acha que vai ser o hit do nosso povo. Então, assim, sabe? Mas, mesmo assim, músicas não religiosas, continua sendo uma música religiosa, mas por que não trazer músicas não religiosas? Eu fui visitar uma juventude e o grupo da faixa etária de 13, 15 anos, eles, a cada dia, semanalmente, traziam uma música que os jovens sugeriam, uma música popular, que eles sugeriam que achavam que tinha, e eu fiquei assim, ah, mas que música é essa? Não, essa aqui é, ah, a gente vai ouvir Charlie Brown Jr. Falei, pô, irado, tá tudo bem, sabe? Acho que a gente tem que romper com esses tabus que, infelizmente, são ainda muito fortes. E acabou, mas também... Porque música, música é música, né? Não tem religião, exatamente. Tem músicas, obviamente, que ultrapassam um pouco dos limites, mas tem outras músicas que são maravilhosas. Você falou agora de músicas evangélicas, tem uma música da Bruna Carla. Eu, gente, essa música, até mostrei, acho que com a Andressa, essa música é muito espírita, que é acima da média. Depois, quem quiser ouvir ou ler a letra, gente, é incrível. Tem uma parte da música que ela fala que precisa imitar Jesus, né? Que é a parte de acolher, de ouvir com seis julgamentos. É muito, muito bonito. É muito bonito mesmo ajudar o nosso próximo, que é uma das virtudes que a gente mais tenta pregar, né? Ajudar o próximo, olhar o nosso próximo, né? Uma nosso próximo como é nós mesmos. É uma música bem interessante. Tem diversas outras músicas também muito incríveis que dá para trabalhar mesmo. Livros, né? Você mencionou. Eu lembro que teve um livro de romance que eu li, um romance espírita. Cara, eu nunca pensei que eu ia aprender tanto sobre o espiritismo também num livro de romance espírita. Então, assim, tem diversos métodos de ensino que conversam com a gente. Cada um ali dentro do que se identifica mais. uns com dorama, outros com música, outros com livro, outros com novela. Enfim, o importante é levar a mensagem que a gente aprende, né? Nos nossos debates espíritas para essas pessoas. Acho que é sobre isso aqui, né? A Alice estava falando com relação a essa música, né? Se eu não me engano, acho que é Começar em Mim o nome da música. A música Começar em Mim... A música Começar em Mim, ela foi muito utilizada já no Polo X. Eu tenho amigos meus que são de Itaboraí, São Gonçalo, e eles usam muito lá. Entendeu? Essa música Começar em Mim. É do Vocal Livre, né? Eu... A gente tocou aqui no Espaço Jovem várias vezes. Muitas pessoas não sabem, mas a gente já tocou aqui a música do Vocal Livre aqui no Espaço Jovem. Convido lá. A gente só tem uma maravilhosa. Não, não precisa... Não precisa... Lembra que a gente já tentou fazer um coral lá nesse local que a gente frequentava? A gente estava ensaiando justamente essa música para cantar. Não lembra, Andressa? Olha que conexão. Eu lembro. A gente agora está fazendo lá no 8 e 18, estamos fazendo um coral com essa música, inclusive. Essa música é linda, eu já conheço essa música já, acho que tem uns 4, 5 anos. Eu conheci no IAMI, que é a Integração Artística das Mocidades Espíritas. Eles começaram a tocar lá. Aí eu fiquei sabendo que eles já tocavam essa música no Polo 10. Então, é assim, a galera dali da região de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, eles já trabalham essa música, já faz tempo. Enfim, gente, a gente está chegando ao finalzinho do programa. Mas antes, a gente queria que vocês deixassem uma mensagem final. para a gente poder encerrar o nosso programa Espaço Jovem de hoje. Eu quero agradecer a vocês, a Léo, a Alice, pelo convite de a gente estar podendo aqui falar sobre o nosso ponto de vista como jovens e poder estar abrindo a mente das outras pessoas em relação ao mundo atual, da forma que dá para ser o aprendizado. e deixar para os jovens que possam estar ouvindo que sempre corra atrás. O que eu sempre tive para mim e também sempre falei para as outras pessoas é, gente, não se apega a só aquilo, não aceita o mínimo, sempre vai atrás do maior para você mesmo. Então, assim, se não está se sentindo confortável em certa situação, corre atrás de algo maior para você, que é o que nós estamos fazendo. Eu acho que estar no Jovens com Ivone hoje, Jovens com Ivone, no Cultura Geek, é um avanço. A gente não se contentou só com aquilo que estava sendo ofertado para a gente. Nós fomos atrás de estar expondo nossa palavra, de poder estar ensinando outros métodos que não foram apresentados para a gente. E é isso, não desistam. A espiritualidade é enorme, o espiritismo é muito lindo. e é isso. Então, Marlon, Andressa, muito obrigado por vocês terem participado do programa Espaço Jovem de hoje. E, galera, então acompanhem o canal Jovens com Ivone e também o canal Planeta Espírita também, que a Andressa também faz parte com o Lucas. Viu? E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Tchau! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. A Rádio Rio de Janeiro